Olá, trailerandos. Olá, trailerandas. Oi. Hoje nós vamos ver como foi a instalação da nossa placa solar. Vem. O que você está fazendo aí, Diana? O que você está procurando parafusinho para fixar o nosso controlador de carga. Tem um parafuso aí? Tem um pouquinho. Dura é achar o que serve. Vamos achar quatro iguais. Dois foram eleitos. Agora falta nós achar iguais. Mostra aí, Diana, depois da nossa busca. Quarenta minutos depois, achamos quatro parafusos iguais. De ácido inox ainda, hein? Ah, beleza, hein? Vamos lá? Vamos. Vou encostar aqui, quer deixar aqui. É, deixa uma posição confortável porque a gente vai precisar depois mexer nos fios, né? Aham. Quanto mais para cima, mais no meio. É, acho que está bom aqui. Aham. Está enxergando aqui alguma coisa? Eu não estou enxergando nada. Estou só filmando aqui. Não tem água. Nem luz aqui, professor. Nem luz aqui. Abre lá de lá, né? Não cabe eu e a câmera ainda aí, não. Está só daqui de fora. Está fácil aí, Diana? Está bem fácil. Tem bastante espaço, né? Ó. O que você vai tentar? Vou lá de cá primeiro. Ficando pendurado já é mais fácil. Eu acho. Cara. O quê? É oco aqui. É oco, oco. É oco, oco. Explique aí. Então, nós precisamos agora de um pedacinho de fio para fazer a ligação da entrada que vem do trailer para o nosso... Está com cisco no olho ou não? Não. Está muito, eu não vou em nois emagre. Eu não tenho intenção. Então, Diana, é agora. Conte aí. Onde estamos no processo? Agora nós vamos atrás de um pedaço de fio para fazer a emenda da entrada do... Placa solar até o controlador. Até o controlador e depois. Que assim, vamos resumir. A preparação do Winnebag, ela é feita para a placa solar que já tem controlador na placa. Então, no nosso caso, o controlador vai ser depois da entrada do plug. Então, a gente desfez a ligação original e vai colocar agora... O controlador no meio dessa ligação dele. No meio dessa ligação. E falta fio. Então, nós vamos comprar fio. Bom, então aqui é o seguinte. Temos a placa solar. Positivo e negativo. Ela vem com outro plug. Positivo e negativo. Então, nós vamos emendar nessa extensão para poder ficar com bastante espaço. E essa ponta... No super adaptador que vai lá no trailer. Que vai no trailer na parte externa. Tanto faz ou... Então, é isso. Não, tanto faz. Positivo e negativo. Sim. Então, como um é positivo e outro negativo, a gente precisa identificar nesse fio branco qual que é qual, né? Então, para isso a gente usou o multímetro. Se você não viu, tem um vídeo aí sobre a utilização do multímetro. A gente identificou qual que está chegando de lá. Através do... Essa função do multímetro aqui. Você coloca aqui. Se o fio for o mesmo fio... Ele dá uma pitadinha. Então, a gente identificou qualquer um, qualquer outro. Eu marquei aqui. Positivo e negativo. Para a gente não errar a ligação e não colocar nada em curto. E assim vamos. Diana está fazendo... A parte que eu gosto. Vamos fazer ligação. Ó. Bonitinho. Agora lá de cá. Então, essa parte que ela acabou de colocar é a que vai no trailer. Como a gente já mostrou. E essa aqui, ela vai ligar no plug. Mostra aí Diana. Que vai aqui na placa solar. A gente só vai fazer depois uma proteção, porque o fio é firme. Para não ficar balançando e não acabar quebrando isso aqui. Nós vamos colocar aqui uma cola quente. Um silver tape. Para ele ficar bem reforçado. Para não quebrar nada. Deixar só o rabichinho mesmo. E aí fica três partes, né? Ficam três partes. A placa solar. A extensão. E... Duas, né? Duas. Então, aí vai ficar duas partes. A placa solar. E a extensão que vai ser ligada lá no trailer. Então... Aí precisamos fazer quatro desses para fazer as emendas. A gente... Eu limpei aqui as... Terminais. Os terminaizinhos. Agora vou dar um pingo de solda. Para eles ficarem resistentes. Um pingo de solda aqui. Só para garantir, né? Já é firme o suficiente, mas... Você pode melhorar. E aí... É finalizar. Certo, Diana? Muito bonitinho. Pronto. Explica aí, Diana. Esse cabo vai para onde? Esse aqui... É o positivo do... Da placa solar que vai entrar no... Nesses fios aqui, né? É. Estão pendurados aí. Do nosso lado esquerdo. Está entrando no controlador aqui. Aí depois vai o positivo. E depois vai outros dois fios iguais a esse para bateria. Isso. É isso aí. Vai o positivo aqui, o negativo. Aqui vai agora os dois da bateria. Que eu vou ligar agora nesse indau. E esse controlador ainda tem entrada em USB, né? É, tem duas entreadinhas USB e tem uma saída com uma ligação de uma lâmpada. Uma lâmpada. Legal. E assim vamos. Olha lá, aqueles cabos que a gente limpou e colocou. Sai daqui e vem para o sindal. Então esses dois primeiros são os que vêm para a placa solar, entram no carregador. E esses dois saem e vão para a bateria. Como ele já tem essa instalação pré-pronta da Winnebago, não precisou ligar direto aqui. Porque ele sai daqui e ele vem já direto para os fios da Winnebago, que são esses aqui. Ele vem, ele dá a volta e vem para cá para a bateria. Então ao invés de vir, poderia ser de lá para cá se não tivesse pré-preparado, né? Mas como ele já tem essa volta, foi na ligação da própria Winnebago. Ficou profissa, né? Ficou profissa. Está carregando. Vamos ver se dá para pegar alguma coisa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Está cheia a bateria na verdade, né? Ela estava na tomada e já está cheia. E aí eu vou mostrar a placa agora, a parte de fora da placa. Essa é a placa e do outro lado a gente fez aquele reforço. O Silver Tape, bem profissional. Silver Tape, sim. Ele tem esse plugzinho que a gente deixou. Então é um plug rápido, né? Quando não estiver usando, tira. Quando estiver usando, pluga. E aí a extensão, ela vem e ela vem daqui, nesse terminal aqui, que ele vai direto aqui no trailer. E boa. E aí a gente joga a placa para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Vai caçar o sol onde estiver. Então essa é a vantagem da placa móvel, né? A gente pode deixar o trailer, mesmo que ele esteja embaixo da árvore na sombra, a gente vai com a placa caçar o sol. Né? Essa placa tem 200 watts. Dividido por 12, ela deve estar dando uns 16 e pouco, 17 volts. Vamos conferir. Pega o multímetro lá. Está aí já? Tá. Vamos ver aqui. Segura aqui. 16,50 e poucos. É que hoje está nublado, né? É claro que depende. Na verdade a placa está embaixo da cobertura e num dia nublado. Então você vê que ela está excelente, né? Muito bom. É isso aí. Satisfeita? Tá. Joinha agora. É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Qualquer coisa, põe nos comentários aí. Qualquer dúvida, qualquer sugestão para melhorar a nossa super instalação. Nosso sistema. Ou simplesmente comenta e diz o que você achou. Pergunta. Pode perguntar também. É isso aí. Então, deixa seu like se você gostou. Manda para os seus amigos, seus contatos que estão também querendo instalar a placa solar. Compartilhe no zap zap, nos grupos de família. Manda a vovó dar uma olhada. É isso aí. Segue a gente no Instagram e nas redes sociais. Que é arroba trailerando. Isso. Tem o blog também. Pode dar uma olhada. É. Está tudo na descrição aí os endereços. E se inscreve no canal se você gostou. Se não gostou pode se inscrever também. Pode. É. E a gente se vê trailerando por aí. Tchau. Tchau.